I'm pussy bitch! Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre deixe seus comentários aqui. É importante pra mim o canal crescer, então eu conto com vocês se vocês gostam do canal, se vocês gostam dos vídeos. Não deixem de se inscrever, tá bom? Então vamos lá agora falar dessas 12 queens de Nova York que eu admiro e que eu espero que vocês também gostem. Vamos lá! Bom, antes de mais nada, só pra deixar claro que não existe uma ordem da melhor pra pior, da primeira, segunda, terceira, não. É apenas uma lista de queens que eu acompanho, que eu gosto aqui de Nova York e eu quero mostrar pra vocês e apresentar aí pra vocês aí no Brasil. A primeira que eu vou falar é uma queen, assim, que eu acho maravilhosa. Que eu, tipo assim, não entendo como essa queen ainda não chegou em RuPaul's Drag Race. Tudo bem que RuPaul's Drag Race não é tudo na vida, né, gente? Tipo, as pessoas têm carreiras, as pessoas têm uma vida, um trabalho fora de RuPaul's Drag Race. Mas ver ela nesse programa seria muito bom e eu tenho certeza que ela iria muito longe. O problema é que ela é a cara da RuPaul. Eu tô falando da Shekida, ela é uma queen aqui de Nova York que trabalha, assim, muito aqui na cidade. Não só aqui em Nova York, mas ela já fez vários trabalhos em outros lugares. Ela já foi até no America's Got Talent, se eu não me engano. Foi cantar a ópera e tudo mais. Ela canta a ópera, ela é maravilhosa. Nos shows dela, às vezes, ela canta, tipo, você fica, assim, chocado. Mas, além disso, ela é linda. Ela tem uma performance maravilhosa. Ela é engraçada, ela faz piadas, assim. Queen de Nova York, né? Então, tipo, ela entretém muito o público. E eu sou muito fã da Shekida. Com certeza a maioria de vocês conhece, porque ela realmente é incrível. Ela é uma das queens que eu admiro, que eu me inspiro e que eu gosto de assistir o show. Então, essa é a Shekida Hall. Uma outra queen que eu gosto, que eu acompanho muito o trabalho, é a Tina Burner. A Tina Burner, ela teve um reality show, na verdade, não ela, mas, assim, teve um documentário, tipo... Não sei se era um documentário ou se era um reality show, sobre queens de Nova York. Aí tinha ela, tinha a Jada Valenciaga, tinha a Brita Filter, que eu também vou falar nesse vídeo. Tinha algumas queens mostrando um pouco sobre o dia-a-dia das queens aqui de Nova York. Se chama Queens of New York City, uma coisa assim. Depois vocês dão uma pesquisada, porque é muito legal também esse reality show. E a Tina Burner é uma queen que é muito legal ver a apresentação dela. Eu acho que ela também, tipo, é super versátil. Ela faz shows incríveis. Eu acompanho o Instagram dela, ela é muito fofa. A gente se segue no Instagram, inclusive. Então, tipo, ela com certeza é outra queen que eu gostaria que vocês conhecessem. Talvez vocês conheçam, mas se não conhece, corre lá nas redes sociais dela. E acompanhe o trabalho da Tina Burner, porque ela é muito legal. E o trabalho dela é, tipo, fenomenal. Eu não acho que a maioria das pessoas percebem que é uma coisa tão bonita. Porque quando você tem ela, tipo, o pequeno bebê, ela flui até o céu e espera para você até o que você está pronto. É, tipo, é o plano de Deus. Agora, essa queen que eu vou falar agora, ela também, ela é nova, assim. Ela começou há pouco tempo a fazer drag. De repente, uns dois anos, mais ou menos. Três no máximo. E ela é incrível, assim. Ela é maravilhosa. A performance dela é incrível. E ela já falou que o plano dela é ir para a Drag Race. Ela ainda não se inscreveu. Ela ainda está se preparando mais para conseguir ter mais bagagem, mais experiência e se inscrever. Mas eu tenho certeza que, tipo, ela tem super chance de entrar. Eu estou falando da Jasmine Kennedy. Ela é aqui também de Nova York. Ela faz uns shows em competições. Ela se apresenta em alguns bares aqui da cidade. E a performance dela é incrível. A maquiagem que ela faz é maravilhosa. Ela faz estilo de cabelo. Ela estiliza cabelo, peruca. Então, tipo assim, é uma queen bem completa. Eu não tenho certeza se ela costura. Mas ela produz a maquiagem dela. Produz as perucas dela. Então, tipo assim, as performances são incríveis. Então, Jasmine Kennedy é uma queen para vocês aí do Brasil ficarem de olho nela. Porque ela é maravilhosa. Essa queen, gente, ela é babadeira, viu? Ela tem umas performances diferentes, assim. Ela já botou fogo na perna numa competição de drag lá do Brooklyn. E ela é uma queen, assim, diferente, sabe? Tipo, ela se arrisca muito. E eu acho o trabalho dela incrível. Eu admiro. Eu tô falando da Ruby Fox. É uma queen que eu acompanho há pouco tempo no Instagram. Mas que já me cativou. E eu fico chocado, assim, com algumas apresentações dela. Nunca vi pessoalmente a apresentação dela ainda. Mas eu acompanho nas redes sociais algumas coisas. Já vi alguns vídeos. E fiquei hipnotizado. E a Ruby Fox também é um amorzinho. Ela é maquiadora. Ela trabalha na Cryolan. Quando eu fui lá comprar algumas coisas, ela me atendeu. Tipo, super fofa, super gentil. E a Ruby Fox é outra queen também que eu quero apresentar pra vocês. Espero que vocês gostem do trabalho da Ruby Fox. Próxima queen que eu quero apresentar é a Scarlet Envy. A Scarlet também é maravilhosa. Tem alguns rumores de que ela talvez esteja em Ruby Fox Drag Race. Ela é uma fofa. Além de ser lindíssima. Ela trabalha mais fazendo door, né? Nas boates, nos bares aqui. Tipo, ela recebe as pessoas. Ela, tipo, recebe pagamento e tal. Às vezes, quando é cobrado. Ela fica lá recebendo todo mundo que vai chegando no bar. Mas é uma fofa, uma simpática. Eu já conversei com ela. Lindíssima. Maravilhosa. Uma maquiagem maravilhosa. Inclusive, ela é lindíssima. Tanto de drag e lindíssimo quanto out of drag. Então, tipo, Scarlet Envy. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. E ela também é uma Queen que eu admiro. Miss Sherry Pie é uma Queen fenomenal. As performances dela são incríveis. Ela também tem uma performance meio diferente. Mais caricata, assim. Ela faz umas coisas bem louconas no palco. Mas você pode ver que ela é super polida, assim. Qualquer estética que ela decida fazer. Qualquer performance. Qualquer tipo de performance. Ela vai fazer e vai fazer, tipo assim, com mil por cento. Vai fazer perfeitamente. Porque ela é incrível. Ela é engraçada. E ela é maravilhosa a performer. Então, tipo, eu super admiro a Miss Sherry Pie. E eu me inspiro nela também. Tipo, eu gosto de assistir as apresentações dela. As maquiagens que ela faz, assim. Às vezes são bem loucas também. São incríveis. Então, Miss Sherry Pie, se você não conhece, corre lá nas redes sociais da Miss Sherry Pie e acompanha. Porque ela é, tipo, foda. Essa Queen, ela tava na lista das possíveis participantes de RuPaul's Drag Race da Season 11. Mas ela não tá na Season. Ela não tá participando dessa Season. Que é a City Headed. Eu nunca vi a City Headed performando. Eu acho que ela é mais uma look queen, sabe? Mas é, tipo, assim. Não é qualquer look queen. Ela é uma queen que ela bota uns looks. Ela faz umas maquiagens, assim. Que você encontra. Você fica, assim, gagging. Além de que ela é, tipo, um homem de, tipo, 3 metros de altura. E ela usa umas plataformas desse tamanho. Já cria, tipo, um impacto, assim. Quando você encontra. Ela tem um corpo, assim, meio musculoso e tal. Ela é meio que uma muscle queen também. Mas ela, tipo, assim, tem umas maquiagens. Tem um estilo diferente. Que também, tipo, super chama a minha atenção. E eu adoro. Então, se você não conhece. City Headed é incrível. E ela é super amiga da Amanda Lepore. Que também, tipo, é um ícone aqui nos Estados Unidos. Uma performance inacreditável. Legendária. Então, tipo, City Headed também é, tipo, foda. Amo City Headed. Agora. Zita Jones. Eu vou te falar. É linda. É simpática. E tem umas performances incríveis. Mas, assim. O que mais me chama a atenção na Zita Jones. É como ela é linda. Tipo, eu sou apaixonado por ela. Eu acompanho. Ela é fofa. Ela faz umas lives, às vezes, no Instagram. Ela responde todo mundo. Porque tem queen que, às vezes, faz uma live. E, tipo, ela não responde ninguém. Não fala com ninguém. Tipo, eu não sei pra que a pessoa faz live. Se ela não quer interagir com a pessoa. Tudo bem. Às vezes, elas estão fazendo maquiagem. Alguma coisa. Mas, dá um oi, né? Tipo, responde. Às vezes, você vê que elas leem. Tipo, elas estão fazendo maquiagem. Tem uma queen, inclusive. Eu não vou falar o nome dela. Mas, ela tá fazendo a maquiagem. Ela para. Começa a ler. E não responde ninguém. Só responde amigos. Então, tipo, eu acho meio chato. Mas, a Zita Jones não é assim. A Zita Jones é fofa, linda. É uma performance incrível. Então, tipo, eu super recomendo vocês também a conhecerem a Zita Jones. E tem grande chance também de um dia entrar em RuPaul's Drag Race. Na verdade, não é toda queen que quer entrar em RuPaul's Drag Race, pra falar a verdade, tá? Tem queens, assim, incríveis com uma trajetória. Um trabalho maravilhoso. Que, tipo assim, super caga pra RuPaul's Drag Race. Principalmente aqui em Nova York. Que tem uma cena drag muito forte. E é diferente também. Então, muitas delas não vão se submeter a certas coisas de produção de televisão e tal. Mas, a Zita Jones, se um dia entrar em RuPaul's Drag Race, eu tenho certeza que ela vai longe. Porque tem uma personalidade muito legal. Além de ser linda, muito polida. E, tipo, arrasa nos lip syncs. Então, Zita Jones também conhece lá. Corre lá nas redes sociais dela, que ela é maravilhosa. Jasmine Rice é outra queen, assim, que você assiste a performance dela e você fica, assim, chocado. Além de ser linda, ela tem uma maquiagem, ela tem um carão, assim, sabe? Tipo, maravilhoso. Ela também canta. Então, às vezes, ela tá fazendo uma performance e, de repente, ela começa a cantar. E você, tipo assim, você não acredita. Você tá, tipo, numa ópera. Você tá assistindo, tipo, no Carnegie Hall, uma ópera, sei lá. Impressionante. Quando a primeira vez que eu vi a Jasmine, que ela fez uma performance sentada. Simplesmente ela sentada. Ela botou um baldinho, assim, pra botarem as chips dentro. Ficou ali sentada na mesa e falei assim, gente, como é que vai ser essa performance? De repente, ela pegou o microfone, meu amor. E microfone, você sabe que microfone de boate, assim, de bar, não é aquele microfone super técnico, né? Que, tipo, super ajustado. Não. Ela pegou o microfone, sentada mesmo, assim, tipo, como quem não quer nada. Abriu a boca, meu filho, que eu fiquei assim, ó. Como que pode isso? Além de ser maravilhosa, linda, ela é meio sarcástica também. Ela é bem, tipo, comedy, às vezes. Ela é meio, tipo, ácida em alguns comentários. Mas a Jasmine Rice, ela é da House of La Beige também. Então, tipo, é uma drag incrível. Quem não conhece a Jasmine Rice, corre. Porque ela é maravilhosa. Uma outra Queen super fofa, super linda, tanto out quanto em drag, é a Tara Hyman, que ela é, tipo, ela me lembra um pouco a Milk, sabe? Tipo, um pouco do estilo, que ela também é alta, musculosinha, assim, sabe? Tipo, ela faz uma boca bem desenhada, tem uma maquiagem, assim, às vezes, que lembra um pouco a Milk. Mas ela é fofa demais. Ela é muito fofa. Ela também é engraçada. Ela faz performances engraçadas, divertidas. Também faz performances que não são engraçadas, que são, tipo, Beyoncé, essas coisas. Mas eu gosto muito da Tara Hyman. E ela é fofa. Ela é muito fofa. Eu já conversei com ela algumas vezes quando eu encontrei nos bares, assim, da vida. Conversei que eu digo a chegar, tipo, fazer um elogio, né? Tipo, ela é super simpática. E aí falo, ela se apresentou uma vez pra mim, assim, Ah, sua Tara, tá, 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 não sei o quê. Acho que rolou um assunto do Brasil que eu não lembro agora o que a gente, né? No bar a gente fica como? Depois de uns Long Island Ice Tea, a gente fica meio pra lá do que pra cá. Mas, enfim, ela é fofa. Acompanho o trabalho dela. Eu acho que ela é bem legal na maquiagem também. Gosto das performances dela. Tara Hyman, se você não conhece, vale a pena conhecer porque ela é fenomenal. Uma outra Queen que eu falei lá no começo do vídeo, junto com a Tina Burner, é a Brita Filter, que também fez parte desse reality show das Queens de Nova York. E ela também, tipo, tem começando a crescer o nome dela aqui em Nova York. Ela se apresenta em várias casas. Ela tem um estilo também diferente. Ela é bem grandona, assim, sabe? Então ela faz uma maquiagem bem forte. E eu gosto muito dela. Eu encontrei ela algumas vezes, tirei algumas fotos algumas vezes. Eu acho que ela é incrível também. Ela faz umas performances engraçadas também. Ela e a Tara já se apresentaram juntas também, fizeram uma performance engraçada. E eu gosto da Brita Filter. Eu gosto do trabalho dela. Eu acho que se você não conhece, vale a pena conhecer. Ela, inclusive, estava cotada também para entrar no All Stars na Season 11. Não entrou. Não está na temporada. Mas pode ser que um dia ela entre. Até porque o nome dela está crescendo, assim, vamos dizer assim, em Nova York, sabe? Tipo, ela já se apresenta em vários lugares. As pessoas já conhecem bastante ela. Então a Brita Filter, eu acho que é uma Queen que pode um dia estar em Reposha Grace também. E por último, eu vou falar de uma outra Queen que é uma fofa, um amorzinho, assim, simpática. Ela ganhou alguns concursos de Miss aqui em Nova York. Eu não sei se em outros lugares dos Estados Unidos, mas aqui eu sei que ela ganhou alguns. Que é a Brenda Darling. Ela é fofa, ela é simpática e ela é linda. E a performance dela é maravilhosa. Ela se apresenta em um... Ela é host fixa de uma casa aqui, se eu não me engano. E é uma Queen que eu amo também o trabalho. Fofa, ela é linda, tem uma maquiagem muito fofa. E ela é humilde, sabe? Simpática, assim. Então, tipo, eu me atraio muito por Queens que são fofas, sabe? Eu não gosto muito daquelas... Não é que eu não goste. Mas é que eu, tipo, não me simpatizo muito com as Queens que são meio, tipo, as rainhas do mundo, sabe? Tipo, que não são simpáticas, que as pessoas vão falar com elas e elas, tipo, ficam, tipo, hum... Sabe? Tipo, a Candy Music é maravilhosa. Tipo, eu nem botei na lista, mas a Candy Music... É porque eu não tô colocando pessoas muito famosas na lista. Mas a Candy Music, que é da House of Aja, ela é muito maravilhosa. Ela é muito fofa, muito simpática, muito querida. Então, tipo, é uma Queen também que eu amo seguir. Mas como eu não coloquei Queens muito conhecidas nessa lista, então ela não participou. Mas, assim, a Brenda Darling é uma Queen também fofa, maravilhosa, que chega e conversa com você. Onde você estiver, tipo, se você estiver num bar e ela estiver lá sentada tomando um drink, você chega lá falando com ela, ela te recebe, ela fala com você, conversa com você e tal. Então, tipo, a Brenda Darling, além de ser maravilhosa, é super simpática. E eu espero que vocês também vão lá nas redes sociais dela dar uma conhecidinha, ver como é que é o trabalho dela. Bom, gente, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje, apresentando algumas Queens de Nova York pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam ir conhecer os trabalhos delas agora nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui hoje, semana que vem eu volto. Beijo, paz e até mais. Tchau, tchau.